Para quem abrir um novo negócio, Isidório vai dar isenção de impostos e taxas municipais no primeiro ano. Pavimentar futuros. Essa é a melhor obra que um prefeito pode fazer. Como candidata vice-prefeita, acredito em uma salvador mais solidária com quem gera emprego. Cuidar de quem gera emprego é um dos nossos compromissos. Isidório Prefeito 70, vice Eleusa Coronel. Vamos cuidar de gente. Vamos cuidar de gente.